Uma cerimônia hoje no Congresso Nacional abriu os trabalhos legislativos deste ano. Participaram da sessão a presidenta Dilma Rousseff e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, representando o Judiciário. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, esta foi a segunda vez que a presidenta Dilma Rousseff leu pessoalmente a mensagem do Poder Executivo ao Congresso Nacional. Uma mensagem que tradicionalmente é entregue no início de fevereiro, no dia em que deputados e senadores retomam oficialmente os trabalhos depois do recesso de fim de ano. Na mensagem, a presidenta explicou as medidas que são prioridade para o governo no ano de 2016 e disse que a parceria com o Congresso Nacional é importante para construir uma agenda comum. O Brasil precisa da contribuição do Congresso Nacional para dar sequência à estabilização fiscal e assegurar a retomada do crescimento. Esses objetivos não são contraditórios, pois o crescimento duradouro da economia depende da expansão do investimento público e do investimento privado, o que, por sua vez, requer equilíbrio fiscal e controle da inflação. Neste ano legislativo, queremos construir, mais uma vez com o Congresso Nacional, uma agenda. Uma agenda priorizando as medidas que vão permitir a transição do ajuste fiscal para uma reforma fiscal. Queremos construir as bases para a sustentabilidade fiscal no médio e longo prazo. Em uma das prioridades do governo para este ano é a discussão sobre a reforma da Previdência. Na mensagem que leu ao Congresso, a presidenta Dilma disse que as mudanças não devem retirar direitos adquiridos. Vamos dialogar com a sociedade para encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta execuível e justa para os brasileiros. Uma proposta que aprimore as regras de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição para que se ajustem gradualmente à expectativa de vida da população. Enfatizo, a proposta que será encaminhada ao Congresso terá como premissas o respeito aos direitos adquiridos e levará em consideração expectativas de direito, envolvendo, portanto, um adequado período de transição. Não queremos e não vamos retirar qualquer direito das brasileiras e dos brasileiros. A presidenta também explicou que a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, é necessária para o reequilíbrio das contas públicas e defendeu que parte dos recursos arrecadados seja destinada a estados e municípios para a aplicação em saúde e previdência social. Em favor do Brasil, devemos estar cientes de que a estabilidade fiscal de curto prazo, para a qual é imprescindível este aumento da arrecadação, determinará em grande medida o sucesso das medidas de incentivo à atividade produtiva que adotarmos. A CPMF é a ponte necessária entre a urgência do curto prazo e a necessária estabilidade fiscal do médio prazo. A mensagem presidencial tratou ainda das ações do governo para conter o vírus Zika, associado a casos de microcefalia. A presidenta citou, por exemplo, as ações das Forças Armadas, o engajamento das Forças Armadas no trabalho de identificação e eliminação de focos que podem acumular água parada e permitir a multiplicação do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão do Zika. A presidenta disse contar com o Congresso Nacional para ampliar o trabalho de combate ao vírus. Todo o meu governo está engajado no enfrentamento dessa emergência. Não faltarão recursos e tenho certeza que contarei, neste caso, com a sensibilidade do Congresso. Não faltarão recursos para que possamos reverter a epidemia do Zika vírus e lidar da forma mais eficiente e adequada possível com seus efeitos sobre a nossa população. Também estão em discussão aqui no Congresso Nacional outros projetos e medidas enviados pelo governo, como, por exemplo, a prorrogação da DRU, a desvinculação de receitas da União, que permite ao governo maior flexibilidade para remanejar recursos para áreas que considerem mais importantes. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Obrigada. Obrigada.